Uma ameaça foi detectada. Boa noite. Tá bom, tá bom, tá bom na bunda dela. Vem pra sacanagem, saco que tá muito bom. Vai! Vem pra sacanagem, saco que tá muito bom. Ai que serinho de piranha, aqui no regatão. Ai que seria o de piranha, aqui no Gagatão Ai que seria o de piranha, aqui no Gagatão Ai que seria o de piranha, aqui no... Aê DJ Thiago Médio, solta essa porra, vai! Coringatron, bruto é novão Da favela Coringatron, bruto é novão Da favela é só tapão, tapão, tapão na vinda dela 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 Vem pra sacanagem, saco que tá muito bom Vai, vem pra sacanagem, saco que tá muito bom Ai que seria o de piranha, aqui no Gagatão Ai que seria o de piranha, aqui no Gagatão Ai que seria o de piranha, aqui no Gagatão Ai que seria o de piranha, aqui no... Aê DJ Thiago Médio, solta essa porra, vai! 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 Aê DJ Thiago Médio, solta essa porra, vai!